Mais uma quarta literária. Sou Ângela Martins, conta-autora e idealizadora do projeto Literatura Ação. E eu vou compartilhar com vocês um poema da Nelly Oliveira, que está no livro Mulheres Natureza Feminina, publicado pela editora Outra Margem em 2023, páginas 63 e 64. Este livro foi lançado na Flip em Paraty no ano passado, num sarau na Casa Publish News. Eu participei do evento e também tenho dois poemas neste livro. Nelly é pedagoga, mestre em educação e professora universitária. Nasceu em Pernambuco e reside em Nova Friburgo. Amante dos livros desde a infância, descobriu na literatura o alinhamento com a história, a vida e a natureza. O poema que eu escolhi para ler chama-se Marias. Somos arteiras e musicadas pelo corpo. Consumimos versos que compõem a vida. Não autorizamos que o nosso canto desapareça. Somos inquietas. Não aceitamos sonhos sem desejos. Derrubamos as sombras de nossas forças no equilíbrio do silêncio. Somos Marias, mulheres de pulso forte. Criamos versos que trazem risos à boca. Libertamos nossas vozes que reverberam e fortalecem outras vozes. Criamos o segredo dos grandes começos, da renovação do olhar, do grito de liberdade, de sentir o ventre que cria o mundo e o seio que alimenta a vida. Libertamos-nos do gozo privado e sentimos-nos inteira. Somos Marias, mulheres de olhares firmes, poéticos e desejados. Somos canções, temos a melodia dentro de nós. Encontramos na poesia as palavras para falar dos eus mulher. Música Música